Meus olhos água, meu peito mágoa Minha boca vazia igual minhas mãos E os meus ouvidos cheios de lamentação Meus olhos água, meu peito mágoa Minha boca vazia igual minhas mãos E os meus ouvidos cheios de lamentação Sem ideal esperando o carnaval Pra matar minhas pernas A esperança num canto Vinha sufocar meu pranto Mas carnaval São três dias apenas Meus olhos água, meu peito mágoa Minha boca vazia igual minhas mãos E os meus ouvidos cheios de lamentação Sem ideal Esperando o carnaval Pra matar minhas pernas A esperança num canto Vinha sufocar meu pranto Mas carnaval Mas carnaval são três dias apenas Meus olhos água, meu peito mágoa Minha boca vazia igual minhas mãos E meus ouvidos cheios de lamentação E meus ouvidos cheios de lamentação E meus ouvidos cheios de lamentação E meus ouvidos queios de lamentação Thank you